E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, autorizou a instalação da CPI mista do 8 de janeiro. A leitura do requerimento ocorreu na sessão conjunta do Congresso, aberta no começo da tarde de hoje. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito, com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Requerimento número 1 de 2023. A presidência solicita aos senhores e senhoras líderes que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada após publicação às lideranças das casas legislativas. Depois da leitura do requerimento, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, autor do pedido da CPMI, escreveu o seguinte. O nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro acaba de ser lido pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Agora será publicado e os líderes indicarão os integrantes da comissão. Lutaremos para não permitir que o governo invada a CPMI a fim de desvirtuar as investigações. A CPMI será formada por 15 senadores e 15 deputados, mais uma vaga extra para cada casa. Há ainda os suplentes de cada um dos integrantes. Eles vão apresentar o relatório final sobre as investigações em até 120 dias. E o prazo pode ser prorrogado por 60 dias. As vagas levam em consideração o tamanho dos blocos partidários. E aí que reside a confusão. Silvio Navarro, muito boa noite. Finalmente, a leitura do requerimento para a instalação da CPI foi realizada pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Agora começa uma nova disputa, principalmente, para o comando dessa comissão. A presidência e a relatoria da CPMI do 8 de janeiro. Boa noite, Silvio. Finalmente, com dois meses de atraso e graças à pressão popular, sobretudo, e também a alguns veículos de comunicação como a Oeste, como o Oeste Sem Filtro, que desde o começo, desde o surgimento da coleta de assinaturas, defende que essa história, que o 8 de janeiro precisa ser passado a limpo. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Ana Paula Henkel. Mestre Augusto Nunes, hoje de casa. E Cristina Grêmio, é muito bom tê-la aqui também. Boa noite para você que está do outro lado da tela. Como você disse, Paula, começa agora o jogo político. E é do jogo, sim. A briga pela relatoria, a briga pela presidência e outros cargos ali. Tem a vice-presidência. Depois acabam surgindo subcomissões dentro de CPIs grandes. Foi assim nos Correios. Aliás, os Correios, aquela CPI de 2005, era um modelo a ser seguido, num caso como esse. Na ocasião, o governo ficou com a presidência, todo mundo se lembra, da figura do Delcio do Amaral, senador de Mato Grosso do Sul. E a relatoria ficou com um deputado considerado independente, que não representasse nem governo, nem oposição. Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná. Era o caminho que estava se desenhando nesse caso. O próprio ministro de Relações Institucionais, coordenador político do governo, Alexandre Padilha, havia acordado que a presidência ficaria com um senador do governo, do bloco governista, provavelmente o senador Renan Calheiros, e a relatoria ficaria com um deputado considerado independente. Como o Arthur Lira quer ser protagonista nessa comissão? Não só porque hoje dá as cartas no Congresso Nacional, vimos isso, assistimos isso ontem, durante a votação do pedido de urgência do projeto da censura, como também ele tem um adversário regional, talvez o seu maior inimigo político, já indicado para essa comissão, que é o Renan Calheiros. O Arthur Lira já tem cinco cadeiras de deputados, pelo menos, nesta comissão. E um nome dele para a relatoria, que é o deputado André Fufuca, do partido dele, do PP Progressistas do Maranhão, que é muito próximo, considerado ali quase que um afilhado político do presidente do partido, o senador Ciro Nogueira. Ocorre que o senador Randolfe Rodrigues antecipou o seu retorno da viagem à Europa, da comitiva, imensa comitiva presidencial, do Lula, que viajou a Portugal e agora está na Espanha, falaremos dela adiante, dessa viagem, antecipou para tentar colocar ali um pouco de confusão, de combustível, que é o esporte favorito dele, tumultuar. Então ele se movimentou dentro desses blocos vanguarda, democracia, que eles fizeram agora, criou um bloco chamado Resistência, eles criaram esse bloco, para tentar tomar uma cadeira, dessas 15 que vão ser loteadas ali, divididas entre governo e oposição. Para que o governo, nesse caso, tenha mais número, para conseguir aprovação de requerimentos, quebras de sigilos e, evidentemente, blindar o governo Lula, hoje o principal nome a ser blindado é o ministro Flávio Dino, de Segurança Pública e Justiça. Então, diante de toda essa confusão, o nome do André Fufuca já foi mais favorito, vamos dizer assim, mas permanece o jogo político e a disputa. É isso que nós vamos ver nos próximos dias. Mas o fato é que a CPMI vai começar. Toda CPMI ou toda CPI, nesse caso ela é mista, por isso o M, toda CPI é um instrumento de desgaste para governo. Nenhum governo gosta de ter uma ferramenta de investigação em andamento, em curso, uma janela de investigação dentro do legislativo, por mais que tenha controle da comissão, por mais que tenha número nessa comissão. Por quê? Porque, por exemplo, o general Dias, G. Dias, Gonçalves Dias será ouvido, muito provavelmente o novo chefe do GSI, Ricardo Capelli, será ouvido, outras pessoas, integrantes do GSI, ministros, vão sentar ali naquela cadeira, poderemos ter quebras de sigilo, de mensagens. O que será que o general Dias conversou com Flávio Dino naquele dia? Qual era o motivo da briga entre José Múcio, ministro da Justiça, e Flávio Dino naquelas cenas ali à noite? O que será que o general Dias disse ao Lula, o seu chefe, imediato durante toda aquela confusão? Saberemos, e saberemos também, o conteúdo de outras imagens que ainda não foram divulgadas, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Quem perde nessa história, apesar de toda a narrativa, todo o discurso de que terá maioria na comissão do governo, quem perde, sim, é o governo, Paula, que passa a sangrar dentro do legislativo, e que tem memória do que foi a CPI dos Correios, e do poder de devastação que aquela comissão teve. Se não impediu a reeleição do Lula em 2006, pelo menos mostrou ao Brasil que o PT cometia crimes de pilhagem, de roubo de dinheiro público, e compra de votos, e assim, isso ficou conhecido como mensalão. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia, hora pra nobres da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio, dor a gente não pode se acostumar, sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O hora pra nobres da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade pra fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só pra quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu hora pra nobres Vitae Gold concentrado. Comprou hora pra nobres? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação pra suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, hora pra nobres da Vitae Gold. E aí, gente. E aí,